Agora você quer voltar pra mim Sou eu que não tô mais afim Não quero mais te ver Quando eu te quis, você não quis Agora que estou feliz Chega de sofrer Você me humilhou e me desprezou E agora quer voltar atrás Não cuidou de mim, não me deu valor Agora sou eu que não te quero mais Agora vou cuidar de mim Vou me dar valor Vou procurar alguém que me dê um amor Agora vou cuidar de mim Vou me dar valor Vou procurar alguém que puder E me dê amor Você só me humilhou e me machucou E agora quer voltar atrás Não cuidou de mim, não me deu valor Agora sou eu que não te quero mais Agora sou eu que não te quero mais Vou me dar valor Vou procurar alguém que puder E me dê amor Eu gostei de mim, não me deu valor Eu gostei de mim, não me deu valor